Histórias convincentes de deslizamento no tempo acontecem mais do que se imagina. Será que podemos voltar no passado ou avançar no futuro a qualquer momento? Algumas pessoas juram que sim, que viveram essas experiências e hoje eu trago alguma delas. Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e como hoje estamos prestes a entrar em um lapso de tempo chamado 2022, eu resolvi trazer relatos de viagem no tempo. Dá uma olhada aqui no canal e se você se interessar pelo conteúdo, eu te convido a se inscrever. Todas as terças e quintas, às 19 horas, tem um novo vídeo por aqui. A primeira história de hoje se passa na década de 1930, quando em um belo dia a senhora Edna Hedges estava indo visitar uma amiga. Enquanto ela estava caminhando, começou uma violenta tempestade e ela não teve opção a não ser bater na porta de uma cabana. Quando ela bateu na porta, completamente encharcada, foi recebida por um senhor bem alto de ombros largos. O homem a abrigou e acendeu a lareira que manteve a casa aquecida. Edna reparou que havia um silêncio incrível ao redor. Ela não podia nem ouvir o som da tempestade lá fora. Mesmo que o senhor não tenha proferido uma palavra, ele estava constantemente sorrindo. Depois de alguns minutos, Edna estava mais uma vez na estrada, andando de bicicleta. Ela ficou espantada como ela mesma não podia perceber quando ela voltou para a estrada. Edna não se lembrava de ter saído da cabana. Quando ela chegou na casa de sua amiga, estava completamente seca. Ela explicou tudo para sua amiga. No entanto, ela estava inflexível, que não havia ninguém vivendo na cabana, porque ela já estava desocupada há mais de 50 anos. Para mostrar à amiga que ela estava certa, elas decidiram ir até a cabana. No entanto, ela estava completamente abandonada e destruída pelo tempo. Victor Goddard foi um comandante da Força Aérea Inglesa e estava em um voo de Edimburgo, Escócia, para sua base em Randover, Inglaterra, em 1935. Ele passou por cima de um aeródromo, construído durante a Primeira Guerra Mundial. Mas ele viu que o aeródromo agora era uma fazenda coberta de folhagens caindo aos pedaços. Enquanto sobrevoava a área, ele encontrou uma tempestade bizarra. Seu avião foi engolido pelos ventos fortes e estranhas nuvens marrons e ele perdeu o controle do avião e começou a cair. Victor se convenceu de que era seu fim, porque ele não podia ver nenhum chão ou nada ao redor, exceto aquelas nuvens bizarras. No entanto, de repente, ele voou para fora dessas nuvens e, para sua surpresa, estava um dia brilhante, com luz solar e nenhum sinal de tempestade. Ele ainda estava voando sobre o aeródromo, mas o cenário tinha mudado agora. Os hangares, que antes estavam caindo aos pedaços, agora pareciam ser novos. A base aérea tinha quatro aviões pintados de amarelo, que nunca foi a cor dos aviões da Força Aérea. Ele viu três biplanos familiares, mas um parecia desconhecido para ele. O quarto avião era um monoplano que a Força Aérea não tinha em 1935. Havia mecânicos, mas eles vestiam um uniforme azul, quando, na verdade, os uniformes da Força Aérea eram marrons. A tempestade, mais uma vez, engoliu o avião, mas ele conseguiu voltar para a Randover. O que aconteceu com Victor Goddard foi apelidado como um incidente de deslizamento de tempo, porque o que ele realmente testemunhou no aeródromo não existia em 1935. No entanto, no ano de 1939, tudo foi equipado exatamente como Victor viu. A Força Aérea começou a pintar seus aviões de amarelo, um novo monoplano foi introduzido na base aérea, e o macacão mecânico foi atualizado para a cor azul. Além disso, o aeródromo foi, mais uma vez, convertido em uma base aérea em 1939. Considerando todos esses pontos, o incidente parecia o caso de viagem no tempo, em que Victor acidentalmente entrou no futuro, enquanto voava através da tempestade. Quando ele relatou o incidente, as pessoas não acreditavam nele, e disseram que ele fez isso para chamar a atenção. Charlotte N. Bobberle e Eleanor Jordan estavam morando em Paris, quando, em 10 de agosto de 1901, decidiram visitar o Palácio de Versalhes. Elas estavam caminhando pelo Jardim Petit Trianon, e quando chegaram ao Palácio, descobriram que sua entrada estava fechada. Elas pegaram outro caminho e entraram em um pequeno beco. Os cenários mudaram para elas. Bobberle notou uma mulher sacudindo um pano branco pela janela e uma velha fazenda deserta. Elas se aproximaram de dois jardineiros do Palácio para pedir informação, que disseram para andarem em linha reta. Enquanto caminhavam, viram uma velha cabana com uma mulher e uma garota na frente da porta. Elas sentiam que havia diferença no ar. Tudo estava absolutamente quieto. Mesmo o vento parecia ter parado de soprar. Elas viram um homem com expressões odiosas e a pele marcada com varíola. Finalmente, elas conseguiram chegar a Petit Trianon, onde encontraram uma senhora sentada na grama em frente ao Palácio. Sua aparência parecia fora do tempo. Ela usava um vestido de verão leve, chapéu branco e cabelo comprido. Bobberle disse que a senhora se assemelhava a Maria Antonieta, a última rainha da França antes da Revolução Francesa. Quando elas entraram na mansão, conheceram algumas personalidades. Elas estavam perplexas e pensaram que o lugar era assombrado. Depois, pesquisando, elas descobriram que estavam em 10 de agosto de 1792. Elas concordaram que o homem com expressões odiosas era a conte de Vaudrey, um nobre na corte do rei. As mulheres decidiram escrever os eventos que aconteceram naquele dia e virou um livro chamado Uma Aventura, de 1911. Escreveram sob pseudônimos, mas revelaram sua identidade 20 anos depois. O livro ficou famoso, mas muitos críticos sugeriram que esse incidente foi apenas uma experiência alucinatória. Em 1973, o Sr. Squirell estava em Paris quando entrou em uma loja de envelopes e foi atendido por uma mulher com vestido, Eduardino. Ele comprou um monte de envelopes e saiu da loja. No dia seguinte, ele voltou mais uma vez só para ver que a loja tinha mudado completamente. Ao perguntar sobre a mulher que lhe vendeu os envelopes no dia anterior, a idosa do balcão não conseguiu lembrar de ninguém do tipo que trabalhava lá. Ele ainda tinha os envelopes na mão e logo descobriu que a empresa que fez os envelopes havia falido há mais de uma década. Em 1979, dois casais, Geoff Pauline Simpson e Len e Cynthia Gisby, saíram de férias na Espanha. Enquanto dirigiam pela França a caminho da Espanha, pararam em um hotel. Eles ficaram no hotel, jantaram lá e passaram a noite. Ambos os casais notaram que o hotel estava extremamente desatualizado. Não tinha vidraça e só persianas. As camas não tinham travesseiros e não havia lençóis, apenas um tecido. A conta que eles pagaram parecia bastante baixa. Quando pediram instruções para a interestadual mais próxima, os funcionários do hotel pareciam não ter ideia do que eles estavam falando. Quando eles voltaram das férias na Espanha e passaram pelo mesmo caminho, não havia nem sinal do velho hotel. Em seu artigo, Time Sleep Travel Paranormal Experience, Baker descreve um deslize de tempo que aconteceu com ele quando ele era adolescente. Ele estava hospedado no hotel de seus tios, caminhando pela floresta, quando se deparou com uma cabana com várias crianças afro-americanas quase nuas, correndo, supervisionadas por sua mãe, que estava vestida com um turbante e vestido longo. Quando ele tentou encontrar aquela cabana novamente, alguns dias depois, ela não existia. A irmã de Baker também contou a ele uma história em que viu a mesma cabana. Sarah tinha 22 anos em 1977, quando ela e dois amigos decidiram dirigir por uma estrada ao longo da Savoy Mountain State Forest. Os três cresceram na área e conheciam muito bem. Eles seguiram pelas pequenas estradas laterais não pavimentadas que tinham percorrido muitas vezes antes. A estrada que escolheram como sabiam era um beco sem saída. No final da estrada havia uma área de mata que eles particularmente gostavam e foram em inúmeras ocasiões. Nesse dia, no entanto, eles tomaram um susto porque seu lugar favorito tinha uma cerca alta. Eles subiram e viram um enorme cemitério. O primeiro pensamento foi quem colocaria um cemitério aqui? O maior mistério para eles era porque eles não tinham visto o cemitério antes. Incapazes de entrar no cemitério, os três decidiram voltar para casa. No dia seguinte, eles voltaram ao local com mais dois amigos. Mais uma vez, Sarah dirigiu, tomando o caminho exato que tinham tomado no dia anterior. Quando chegaram ao local onde tinham visto o cemitério, ele não estava mais lá. Futuras tentativas de encontrar o misterioso cemitério não deram em nada. E embora nunca tenha esquecido, o evento que aconteceu em 1977 começou a desaparecer da memória de Sarah com o passar dos anos. Então, em 2002, 25 anos depois que Sarah e seus amigos viram o cemitério, ela estava sentada em sua casa conversando com seu genro e relatou a estranha história ao jovem e teve uma resposta surpreendente. Ele disse a Sarah que cerca de 10 anos antes, ele e alguns amigos costumavam andar de bike no mesmo local. Eles tinham passado lá tantas vezes que as marcas dos pneus das bicicletas tinham feito caminhos no chão. Um dia, ele emergiu da floresta em sua bicicleta em uma pequena clareira e quase não acreditou. Onde havia uma bela área aberta, agora tinha uma cerca alta e dentro dela um cemitério. Eles também voltaram mais tarde para tentar encontrar o cemitério, mas ele não estava mais lá. Esse é o último vídeo de 2021. Eu quero agradecer a você que esteve aqui comigo durante esse ano e te convidar a seguir em 2022 por aqui também. Todos os vídeos são feitos com muito carinho. Eu procuro sempre dar o melhor de mim e em cada conteúdo eu fico muito feliz quando vocês curtem, comentam ou compartilham o vídeo. Vocês que fazem o canal crescer, eu desejo que vocês tenham um ano maravilhoso, cheio de realizações e sucesso. Um grande beijo e eu te encontro no próximo ano. Até lá!